Este ano, o Carreiro de Mercadorias do Baú já entregou nove automóveis do programa Tentação, vejam! Um Fiat de Tipo para Minha de Fátima de Sorocaba, a Norte Bauruga e um Pointer CL, um Logo CL para Valdemar do Rio de Janeiro, um Fiat de Elba para Diolira de São Paulo, um Sport para Maria Inês de Ibicira, para Zervásico, Susanápolis, uma para T-Surf, um Fiat de Tipo para Solange de São Paulo, um Fiat de Tuna para Ceiazinha de Santa Lugia e um Gol para Japão e Ceia do Rio de Janeiro. Compre e pague em dia o Carreiro de Mercadorias do Baú, ainda tem muitos carros a se espera no programa Tentação! Carreiro de Mercadorias do Baú, milhões em prêmios para você!